Oi gente, olha só, vou mostrar um vídeo rapidinho aqui pra vocês o que que eu encontrei aqui na minha grapete que é a que acaba com a floração que eu já lhe comentei com vocês, né? E essa é dessa mesma espécie que acaba com as flores lá da epidêndio também. Aí eu sempre adoro vir ficar olhando as plantas, às vezes de manhã eu venho e não vejo nada, mas depois eu venho e vejo, olha só. Aí eu olhando aqui na grapete já vi uns cocô aqui, ó, esses aqui, ali embaixo, que é difícil ver cocô, mas hoje como ela tá acabando com essa flor aqui, ó, olha só como é que tá. Aí eu olhando, olhando, tem que olhar bem porque ela fica do tamanho da, ela fica da cor da planta. E aqui eu vi, ó, olha onde ela tá, ó, tá vendo aqui, ó, olha aí, ó, olha ela aí comendo. É essa daqui, ó, ó, aí eu peguei a luva, né, ó, ó, tá vendo ela ali, ó, ó, olha como ela tá grandona. Olha só, ó, olha só, tá aqui, ó, pegar ela, né, ó, se enrolou toda aqui na minha mão. Hum, que bicho sem vergonha, ó. Botei ele, ó, mas no momento eu pego com a mão e já dou o fim nela ali mesmo, já. Tá vendo, ó, ela come todos os botõezinhos, ó, e aí ela já detona já com o caixinho da... Por isso que as outras, ó, eu falei no outro vídeo que tem, era, três, dois cachos, né, mas são três. Que era sete. É, tudo já vão acabando antes de... Aí eu vou ver aqui, eu não olhei ainda, assim. Porque quando ela não come, isso aqui floresce direto. Vai estendendo a haste, vai estendendo a haste, sempre tem floração. Me parece que não tem nada. Mas eu tenho que olhar se não tá comida aqui a flor. Então é assim, sempre tem que ficar de olho. É nas oncídio, nas floração, que vem um bicho lá e come. É tudo, né? Uma coxonilha que aparece de uma hora pra outra. Hoje pode não ter nessa, mas amanhã pode ter. Então era só pra mostrar o... O que que acaba aqui com a minha floração antes do tempo da minha grapete, tá? E lá na epidendo também. Eu tô sempre catando, gente. Só que eu não mostrei. Então agora aqui, olha só como é que fica feio, ó. Aqui na... Ó, ela já se esticou toda ali, ó, gente, ó. Já tá se arrumando pra... Ó. Tá vendo? Já tá bem... É dessa aqui mesmo que vai lá na epidendo. Então o vídeo era só pra... Pra mostrar pra vocês qual é a lagartinha que detona com a minha... Com a floração da minha grapete. E sempre ficar de olho nas plantinhas é bom, né? Obrigada e até o próximo. Espero ter ajudado vocês aí a prevenir as grapete. Tem que olhar bem pra enxergar ela.